Mãe, a contratou uma Barbie pro aniversário da filha e descobriu que era uma stripper, afinal. Essa... Tu sabe o que isso já aconteceu... Essa Barbie tira a roupa. Na vida real com a gente, né? Ah, o Papai Noel lá... É sério, tá? Não, não, agora eu quero ler essa história. Não, não, agora você tem que contar essa história aqui, em rede nacional. Vamos só não poupar nomes, tá? Não precisa dar nomes. Numa empresa. Que pertence a nossa família. Aham. Foi fazer uma festa de final de ano. Ah, festa com a família, né? Levava a mulher, levava as crianças, levava todo mundo, né? Festa da firma, a famosa festa da firma. E aí, na festa da firma, aparece um Papai Noel. E esse Papai Noel chega lá, começa a dar balinha, coisa arada pras crianças, tudo. Daqui a pouco tu começa a tocar um, sei lá, I will survive no som. Tá zoando. Tá zoando. E esse Papai Noel fica só de tanguinha. Ah, não. Fazendo pirocoto. Nas mulheres, nos caras, e todo mundo. E todo mundo meio assim, desconcertado, assim, vocês sabem o que tá acontecendo. Foi isso que tinha que ser chegando. Olha pra ser assim mesmo. Chegou na diretora do RH, colocou a chantilinha, assim, no umbigo e pediu pra lamber. Cara, é uma sketch completa de The Office Town. Mas quem foi o responsável? Cara, então, não sei. Não queremos culpar ninguém também, né? Porque pode ser... Foi o filho mais velho do Dodo. É, não. O filho mais velho do Dodo tinha, sei lá, 14 anos. Cara, mas isso é muito uma ideia de um cara, de um moleque de 14 anos. Como você pensou isso, tipo, não? Cara, eu não sei. Eu acho que pensaram... Meme, tá ligado? Não, eu acho que pensaram que ia ser legal mesmo. E chamaram sem querer. Não, não acho que chamaram sem querer. Chamaram, tipo, pô, vai ser legal. Não, não. Entendeu? Mas é uma ideia muito torta daí. Se a gente for calcular pela idade do filho mais velho, que tinha 14 anos na época, naquela época, acho que não era permitido esse tipo de coisa ainda, né? O humor... Claro, no escritório ainda tinha o whisky e cigarro. Mas sempre teve gente que achou engraçado, né? Mas foi meio chocante, assim, porque... A gente é criança, né? Exato. Ah, mas pô... Inclusive, um beijão aí pra drag queen que fez isso aí. Você sonha até hoje com... Que cor que era a tanga? Ah, não lembro, cara. Mas na minha... Deve ser vermelha, não é o Papai Noel? Na minha cabeça, quer que seja vermelha, né? Tá dispensório também? Se fosse no podcast passado, o cara ia falar aí, vermelho. Porque ele... Ele... Ela... Elo... Elo... Era um cara, né? Elo... Era uma drag... Drag... Não tenho certeza que era um... Era drag, era drag. Era uma pessoa que fazia performance mesmo. Entendi. E... O engraçado é que ele tinha o físico de um Papai Noel mesmo. Ele era meio gordinho, assim, tal. Foi engraçado, tá? Pô, ele ia fazer um ótimo Papai Noel normal. Por que ele foi fazer um... É muito filme, isso. Tá, e aí contratou uma Barbie e era uma stripper? É isso, e aí, tipo, a... E aí ela tirou a roupa, tal. Essa história... Eu vou contratar uma Barbie. E aí... Aí foi... Você é aniversário? Era uma... Quem contou essa história foi uma mulher que hoje já tá velha, tal. E aí ela falou, ah, quando era criança, aconteceu isso. E aí ela falou, ah, ela ficou andando de mão dada comigo por aí, tal. A Barbie stripper? É, imagem de roupa. Ah, tá. Então ela... Ah, entendeu a... Essa Barbie é defeitosa, então. Ela tá chapada. É, não, mas é que assim, pô. Se uma stripper chega no aniversário... E ela não tirar a roupa? De uma criança... Não, mas ela tirou a roupa. Não, ela não tirar a roupa. Se eu paguei... É, só que eu... Se eu paguei, eu vou pedir meu dinheiro de volta, entendeu? Cara, eu contratei uma stripper. Não, tu contratou a Barbie. Tudo bem que eu contratei errado, mas eu contratei. Exato, 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 entendeu? Se eu pedi um lanche e ele veio errado, mas é, por exemplo, um Big Mac e veio sem o molho, no mínimo que eu vou fazer é pedir um molho, entendeu? Entendi. Por que, pô? Não, tu tem cara que come metade e manda trocar. Não faço isso. Eu como inteiro e falo que veio errado depois. Eu falo, ah, não percebi, mas é que eu pedi outro. Veio errado, cara.